Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal, estamos aqui novamente para falarmos, desta vez, sobre a possível volta do Pro Evolution Soccer. Será mesmo que vai voltar esse nome? A gente vai discutir um pouco sobre isso neste vídeo aqui. Mas lembrando a todos vocês que esse vídeo tem o apoio da OneFootball, pessoal. A Copa do Mundo já está na fase final, então aconselho que vocês baixem agora mesmo o aplicativo para você não perder nada. Durante a Copa você terá conteúdos exclusivos, melhores momentos de todos os jogos, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. E para você ter acesso a tudo isso, basta apenas ter o aplicativo no seu celular, ir na aba da Copa do Mundo e depois clicar no jogo ou notícia que você quer ver. Só isso pessoal. E lembrando que é tudo de graça. Acesse o link na descrição ou clique no link no comentário fixado. Bom pessoal, vamos falar aqui sobre este assunto polêmico envolvendo a franquia, o nome em geral. E recentemente foi mostrado uma imagem que se trata da renovação da marca Winnie Levin que expiraria em janeiro de 2023. Eu apurei essa informação pelo Renan Galvani, créditos totais a ele. E algumas pessoas da comunidade começaram a cogitar a possibilidade do retorno deste nome, Winnie Levin ou Pro Evolution Soccer. E isso é mentira pessoal, isso não vai acontecer. O nome eFootball vai permanecer por muitos anos. Veja bem pessoal, no meu ponto de vista, o problema atual do jogo não é o nome, é o estado, as condutas erradas da Konami. Tenho quase certeza de que se o eFootball 22 quando foi lançado no ano passado fosse um bom jogo, um excelente jogo, ninguém estaria falando do nome. E se a Konami amanhã voltasse com Pro Evolution, com certeza o jogo não iria mudar da água para o vinho. Felizmente depois da atualização 2.0, eu senti que pelo menos a gameplay se aproximou um pouco com o que tínhamos até o PES 21. Eu sei que o PES 21 divide algumas opiniões. No meu ponto de vista pelo menos o PES 21 foi um bom jogo que tinha bons recursos que não temos mais atualmente dentro do eFootball. Eu estou falando em específico sobre a gameplay, você hoje não consegue fazer substituições rápidas, você não tem aquele comando onde você ordenava o jogador a passar nos espaços vazios, você fazia esse comando com o R3 direito e com o L1, você não tem o recurso por exemplo de você matar a jogada pressionando duas vezes o X, você dava um puxão. Era um recurso que eu gostava muito cara, que foi introduzido inicialmente no PES 2020. Enfim, tem muitas coisas que eles poderiam ter reaproveitado do PES 21 e já terem implementado inicialmente com o eFootball 22. Que inclusive, aparentemente pelo menos, foi o início ali de uma nova era. Pelo menos eu acho que eles pensaram dessa forma, uma gameplay totalmente diferente, que não tinha a cara do Pro Evolution Soccer. Tudo bem, você pode implementar novas ideias, desde que você não jogue tudo no lixo aqueles anos que foram feitos dentro do Pro Evolution Soccer. Como eu falei anteriormente, o PES 21 divide opiniões, mas até então, até o PES 21, foram introduzidas várias ideias bacanas que foram jogadas no lixo. Isso pra mim foi uma conduta muito errada do time de desenvolvimento, tá? Mas eu acredito que o nome em si não vai mudar, eles são muito teimosos. E cara, por outro lado também, a marca Winning Eleven barra Pro Evolution Soccer tem mais peso do que o eFootball atualmente. O eFootball pra mim sempre foi um nome muito genérico, sem muita criatividade, muito, digamos assim, minimalista. Mas se o jogo agregar, cara, se o jogo tiver mais modos, mais conteúdos, o pessoal com certeza vai esquecer essa parada de nome. Não estou dizendo que não é importante, tá? Mas hoje em dia, cara, tem tantas coisas assim pra se preocupar, pra se fazer, que eu particularmente não me importo muito com o nome. E é isso pessoal, essa foi a informação de hoje barra opinião e espero que vocês tenham gostado. No mais é isso, agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu pessoal, um abraço, hein, tamo junto. Fui.